A Maria do Bandoa, o Senhor se sempre conta, pra nos ajudar, a menina da Tocantão, a Maria tão bonita, conquistou o seu lugar. O Senhor, o Senhor se sempre, o opressor, o opressor, as filhadeiras de todas as flores, a beleza do rio das flores, a nossa voz, ninguém vai acabar. Foi a mão da consciência, que é morrer, que foi o cerrado, contra a violência, a comunidade vai descer, a nossa voz, ninguém vai acabar. Foi a mão da consciência, que é morrer, que foi o cerrado, contra a violência, a comunidade vai descer, o risco, o rio de uma areia e o ouro, no morro seu filho. O rio das guerreiras do Brasil, o samba vai meter a colher, é como o marco, se batir em mulher, sem agressão, abaixa a mão. Respeita aí, respeita aí, respeita aí, respeita a constituição, é o jovem, o menino, lembrando a nossa história, de um passado, de luta e vitória, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs, Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, onde ela quiser, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, onde ela quiser, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de danar, a reina chega com as irmãs. Abenção dos orixões, louva nos flores, como em tua chica, no lugar de mulher, tem a força de daná seis. A comunidade vai descer A nossa voz, ninguém vai calar Foi o nosso senso A comunidade vai descer A comunidade vai descer O grito, o grito de barriga ecoou No palácio abriu O grito da cheira do Brasil O salto da cadeira colher E com o outro Se bate em mulher Sem a visão, abaixa a mão Respeite a constituição A vitória é a nossa história E o passado de luta e vitória Vem a força de nadar a vira Chega com esse galáxico A nossa história A bênção dos forexais O lugar dos amores O lugar de mulher De luta e vitória Vem a força de nadar a vira Chega com esse galáxico A nossa história A bênção dos forexais O lugar dos amores O lugar de mulher De luta e vitória O lugar dos amores 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 Com a violência, com a comunidade vai ser A nossa voz, ninguém é que mais É o amor, não esqueça, eu não entendi E o mundo separa, com a violência Com a comunidade vai ser O grito, o grito de marinha e o povo No povo seu rio, por quê? No prato da reira do Brasil O sábado a perder a mulher, o trigo ou o povo No prato da reira do Brasil A reação, a baixa, a refeita, a refeita De uma constituição, clarizando o brilhão Lembrando a nossa história, o rio do passado De um deserto, sem a força de talar A reza, chega com a senhora A benção dos orixás, é com o brilhão Com os orixás, é com o brilhão No prato da reira do Brasil Sem a força de talar A reza, chega com a senhora A reza, chega com a senhora A reza, chega com a senhora Com os orixás, é com o brilhão No prato da reira do Brasil O grito, o grito de marinha e o povo Com os orixás, é com o brilhão Com os orixás, é com o brilhão Com os orixás, é com o brilhão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL